Iniciamos aqui em mês de janeiro com a ampliação da creche municipal com as quatro salas de aula com banheiro. Então a equipe já mobilizou, já fez todo o fechamento aqui isolando a nossa creche para que agora no retorno das aulas não tenha o contato com a construção. E será feito aqui para suprir a nossa necessidade hoje. O ano passado tivemos que fazer uma extensão da creche devido a essa falta dessas quatro salas de aula. Então acreditamos aí que a empresa tenha até o final do ano para entregar, mas o quanto mais rápido possível ela fizer, para nós é interessante que conclua aqui que a gente consiga colocar as nossas crianças todas juntas novamente. Com essas salas sendo inauguradas, então aquela extensão da creche não vai ter mais funcionamento? Não, não terá mais. Finalizando essas salas de aulas, já é desocupada essa extensão e ficará apenas a um local só, que é a creche municipal. Bom, a gente já falou outras vezes aqui sobre o prefeito, também já enfatizou sobre o desejo que o município tem de uma construção de uma nova creche, afinal a nossa cidade está crescendo e a demanda está aumentando. Com certeza, né? Nós já fizemos o cadastro no FNDE, já está lá cadastrado o pedido do governo federal para a construção de uma nova creche em outro bairro, né? Para aí a gente dividir essas crianças. Mas, enquanto isso, a forma mais rápida é a construção aqui dessas salas de aulas com o recurso próprio, lembrando, né? Que é com o recurso próprio que está sendo feito. A gente pode dizer que 2024 já começou com obras para todo canto aqui no nosso município? Graças a Deus. Temos obras aí nos quatro cantos da cidade, está acontecendo em várias secretarias, saúde, educação, infraestrutura, né? Está acontecendo obras aí no município. Graças a Deus.